Olá, seja muito bem-vindo ao seu canal de eventos, é o Murilo Sola mais uma vez aqui com você, com muito prazer. No vídeo de hoje eu quero atender aí alguns pedidos, várias pessoas me procuraram, me procuram, enfim, perguntando, ah, Murilo, você podia gravar um vídeo falando dos livros que você lê, enfim, conteúdo, pra gente poder, né, obviamente, fazendo os nossos estudos e aperfeiçoando, enfim. Primeira coisa que eu quero falar pra você é o que eu falo pros meus alunos no curso Expert em Eventos, tá? É, hoje, tá considerando, assim, as várias atualizações, evoluções do mercado, é, você, se você quer ser um profissional de eventos, somente fazer um curso de eventos, né, seja um curso técnico, seja um curso superior, não é mais suficiente, já há algum tempo não é mais suficiente, porque o que vai acontecer se você só falar assim, ah, eu só vou estudar eventos, porque eu quero ser um profissional de eventos. Ok, ótimo, você vai aprender sobre eventos. Mas existem várias outras competências que, particularmente, eu julgo, é, assim, que são fundamentais se você quer evoluir na carreira. Então, eu poderia citar aqui marketing, marketing digital, vendas, né, porque você tem que aprender a vender, a se vender, a vender a empresa que você trabalha, ou a empresa que você tem, né, ou pretende abrir de eventos, fazer o marketing da tua empresa, então são uma série de conhecimentos. E, muitas vezes, alunos me perguntam, e eu acabo indicando um monte, poxa, mas você não indicou nenhum livro de eventos? Não, porque você já está aprendendo eventos aqui, então você tem que investir em outras áreas também. Beleza? Então, eu vou começar aqui com um livro que, particularmente, é, assim, eu gosto muito, eu já li esse livro três vezes, recentemente a minha irmã fez aniversário, eu dei para ela de presente, eu falei para ela, você leia três vezes esse livro, tá, o nome desse livro, é, ele se chama, acho que dá para ver aí na câmera, Quem Pensa e Enriquece, de Napoleon Hill, tá, o que é interessante, eu vou tentar dar uma breve resenha dele aqui. Esse livro, Napoleon Hill, tá, esse livro aqui, ó, estou acolhendo na capa, tem mais de 30 milhões de exemplares vendidos no mundo, tá, mas eu acho que bem mais, tá, até porque já faz algum tempo que eu tenho essa versão aqui. Esse livro, Napoleon Hill, ele estudou a mentalidade das pessoas bem-sucedidas, tá, ele viveu aí há muito tempo, na época do Henry Ford, na época dos Rockefeller dos Estados Unidos, é um americano, é, Thomas Edison, então ele estudou o sucesso, esse livro ele fala de sucesso, então, é, tem um termo que o pessoal usa muito, né, que se chama Mindset, mas se você nunca ouviu falar, não tem problema, não fique apavorado com esse termo, eu também não gosto de usar muito esses termos, enfim, que são modismo, né, Mindset é modelo mental, nada mais é do que modelo mental, então, ele realmente, ele traz uma configuração do modelo, da forma da gente pensar, é um livro muito legal, porque ele estuda o sucesso, e não é aquele estudar o sucesso de, ah, você tem que fazer, você tem que ser bem-sucedido, não é nesse nível, ele estudou mesmo, ele pegou as pessoas bem-sucedidas daquela época, né, ele estudou, poxa, mas pera lá, e ele chegou, e o mais interessante é que ele chega numa convergência, né, ah, fulano, o Wayne Ford chegou ao sucesso por causa dessa, dessa, dessa característica, o Rockefeller, quando você consegue ver, você consegue ter várias coincidências ali, né, a palavra não é nem coincidência, né, vários traços, né, melhor dizendo, dessas pessoas bem-sucedidas, então, é um livro que fala de sucesso, ele fala de mudança, né, de posicionamento, de você, né, conta várias histórias muito interessantes, então, é um livro que eu recomendo mesmo, Quem Pensa e Enriquece, Napoleão Hill. Bom, pessoal, um outro livro que eu recomendo bastante é esse livrinho preto aqui, que se chama Reinvente a Sua Empresa, tá, ele não é um livro muito conhecido, tá, ele é um livro, digamos assim, alternativo, né, alternativo porque, geralmente, quando você vai numa livraria, ou pela internet, ou em livraria física, você tem lá os best-sellers, não é um best-seller, mas é um livrinho muito legal, é rápido e gostoso de você ler, uma linguagem bem, né, bem, bem de fácil entendimento, então, dependendo do teu nível de conhecimento, eu recomendo. Os autores é o Jason Fried e o David Hanson, basicamente, por que que eu gosto desse livro? Porque ele é um livro que ele estimula a ousadia, né, em ser diferente do mercado, então, tem várias estratégias, quando eu li, ele caiu muito bem na época, né, já faz um tempinho, que eu me sentia como na mesmice, como empresa, como dono de empresa, né, e eu comprei esse livro aí, acho que faz uns 5, 6 anos, e é um livro que, assim, que me deu várias sacadas, várias ideias interessantes, né, porque qual que é hoje o principal diferencial pra você? É você realmente ser diferente, né, ser diferente não é colocar uma melancia no pescoço, e sim ter estratégias diferenciadas, ser mais ousado, arriscar mais, esse livro estimula muito isso daí, então, é um livrinho que eu recomendo bastante, vale a pena, mesmo pra você que é um profissional aí, que não tem uma empresa de eventos, ele nem pretende ter, porque você consegue aplicar as estratégias na tua carreira profissional mesmo, dentro de eventos, então, ele vai realmente estimular esse lado teu aí, mais ousado, mais diferente, e sair um pouco da mesmice de mercado, porque é normal no mercado, todo mundo, talvez, num determinado momento, seguir pra mesma direção, e aí você vai ser mais um, apenas mais um no meio da multidão, então, por que não ousar mais, por que não ser diferente? Bom, pessoal, mais uma indicação aqui, um terceiro livro também, que eu gosto bastante, já há um tempinho eu li ele aí, acho que foi lá por 2013, 14, alguma coisa foi lançado, que se chama Startup de 100 dólares, tá? Do Chris Gillebeau, eu acho que é isso daí, se eu tiver errado, não liga não, tá? Mas é um livrinho muito legal, muito legal, acho que aqui fica melhor, né, na câmera aqui, é um livro legal, porque ele entra nesse universo da inovação, internet, tecnologia, né, e como eu falei, né, por que que eu apresento esses livros diferentes? Pra abrir a tua mente, pra abrir a tua cabeça, não entre, independente do lugar onde você faça um curso de evento, venha fazer, se for aqui comigo, né, que eu gostaria muito, obviamente, né, que você fizesse o Expert de Eventos, mas se for uma faculdade, não tem problema nenhum, se for num curso, num outro lugar de um outro professor, professor, não entre no vício de só estudar sobre eventos, você vai se tornar um profissional ultramente especializado, mas ultrapassado, tá? Livros que fogem um pouco da sua área, de certa forma, eles estimulam e abrem a tua cabeça, até porque, principalmente, quando a gente fala de eventos, no geral, eventos é uma disciplina de marketing, tá? Com exceção aí dos eventos sociais, tá? Ele é uma disciplina de marketing, por exemplo, vai fazer um evento corporativo, vai fazer uma festa, ele tá dentro de uma disciplina de marketing, né? As empresas usam eventos como uma forma de marketing. Então, é nada mais, né, coerente do que você estudar marketing, do que você estudar vendas, né? E da mesma forma, eventos sociais. Você vai trabalhar com eventos sociais, por mais que seja uma área de eventos, né, que vai tratar de casamento, formatura, né, aniversário de 15 anos, chá de bebê, chá de panela, etc. Vai abrir a tua cabeça também, pra talvez implementar uma estratégia diferenciada na tua cabeça que você possa ler nesse livro, por exemplo, por que não? Então, isso daí estimula você a pensar fora da caixa. E hoje, quem pensa fora da caixa, ganha o mercado, quem ganha o mercado, ganha, né, aí dinheiro e vai ter sucesso com eventos. Beleza? Então, tá aí mais uma indicação à Startup de 100 dólares. Recomendo a leitura, um livro super gostoso de ler também. Vamos lá, então. Mais uma indicação, o quarto livro, tá? Esse quarto livro aqui, fazer jus aí a... Acho que aqui tá melhor a câmera, né? É um livro da Glória Calil, tá? É um livro que eu recomendo mesmo, 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 tá? Por quê? Porque a Glória Calil, né, pra você que é mais novo, né, quem tem a minha idade aí, tá na faixa entre 30 e 40 anos, conhece, ela fazia aí em TVs alguns quadros ligados à moda e etiqueta, tá? Esse livro, ele fala basicamente disso, moda e etiqueta. Por que que eu tô falando que ele é bacana? Porque profissionais de eventos têm que saber de etiqueta, pelo menos o mínimo, tá? Alguns segmentos de eventos exigem um nível de etiqueta alto. Por exemplo, se você for fazer, sei lá, eventos sociais pra classe alta, ou ter eventos corporativos, você tem que ter um mínimo de etiqueta, saber sentar à meia, saber se comportar. Mas eu gosto desse livro aqui, que ele se chama Alô Chiques, porque ele é um livro, mais uma vez, gostoso, ela conta histórias muito legais, ela cita exemplos de etiqueta no dia a dia. Isso que é legal, não é só de evento, tá? Ela cita que tem algumas coisas aqui de eventos, mas ela fala de etiqueta no dia a dia, uso do celular, no ônibus, no trabalho, situações familiares. Então é um livro que eu recomendo, porque hoje, né, mais do que nunca, né, não só profissionalmente, mas pessoalmente, você saber de etiqueta, saber, né, se eu ter o mínimo de educação, faz a gente evoluir como pessoa e como profissional. E mais uma vez, você vai se destacar aí no meio da multidão. Eu sempre estimulo isso, né, procuro estimular isso aí, não só em vocês aqui no canal, mas nas pessoas, nos meus alunos, porque, pra você ser diferente, pra você ser um profissional, né, melhor, né, e ser uma pessoa melhor também. Então é um livro que eu gosto bastante, Glória Calil, Alô Chiques, um livro bem legal aí pra você colocar aí na tua prateleira, beleza? Bom pessoal, pra gente fechar aí esse vídeo, A quinta opção, tá, esse livro aqui que é de eventos, tá, Eventos como criar, estruturar e captar recursos, da Maria Cecília Giacaglia, tá, eu acho que foi uma das primeiras publicações, né, de eventos foi um dos primeiros livros que eu li, eu recomendo, tá, é um livro aí que tem uma abordagem bem técnica mesmo, vale a pena você investir e comprar esse livro. Tá aí cinco livros que eu indiquei nesse vídeo, essa série aí foi pra atender alguns pedidos, eu vou gravar sempre vídeos de cinco em cinco livros, vou pegar aí na minha prateleira, na minha biblioteca ali alguns livros, né, que eu recomendo, que eu acho que é legal você agregar. Como eu falei, não se limite somente a estudar a eventos, estude outras abordagens, obviamente, que vem a somar, né, você como profissional. Então, como eu já falei aqui, marketing, vendas, oratória, né, e vários outros assuntos que vêm a fazer você evoluir como profissional, como pessoa também, né, porque conhecimento nunca é demais, você tem que sempre ter a mentalidade, né, de ser um aluno eterno. Por exemplo, eu sou um professor de eventos, mas, né, tenho que manter essa mentalidade de aluno eterno, sempre tem algo a ser aprendido, tá, sempre. Eu sempre tô estudando, sempre tô lendo livros, sempre tô participando de cursos, convivendo com outros profissionais, porque eu, como profissional, vou me evoluindo, consequentemente, né, as portas vão se abrindo, as oportunidades vão surgindo para aqueles que têm a cabeça aberta. Beleza? Dá um like aí se você gostou, inscreva-se no canal e sucesso em seus eventos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho